Em situação de emergência há 15 dias, Taubaté mantém restrições para garantir o isolamento social e evitar o avanço dos casos de coronavírus na cidade. E sobe para 32 as mortes suspeitas por Covid-19 na região. São José dos Campos, Guaratinguetá e São Sebastião concentram o maior número de óbitos investigados. A alta procura por botijão de gás esgota oferta do produto em depósitos de Taubaté e governo do estado promete reforçar o combate aos preços abusivos. Café da manhã, almoço e agora também jantar. Oferta de mais uma refeição amplia atendimento nos restaurantes do Bom Prato. Desafio em dose dupla, sem aula e sem poder sair para passear. Pais enfrentam o desafio de inovar nas brincadeiras para entreter os pequenos em casa. E cuidados com a segurança também são redobrados para evitar os acidentes domésticos. Quarta-feira, 1º de abril, o Bande Cidade, 2ª edição, está no ar. Ao vivo pela TV e também pela fanpage da TV Bande Vale no Facebook. Olá, muito boa noite para você. O governador de São Paulo, João Dória, informou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira que só vai decidir se vai prorrogar ou não a quarentena no estado na próxima segunda-feira, dia 6 de abril, véspera do prazo de 15 dias estipulado inicialmente. Mas é importante ressaltar que em muitas cidades continuam em vigor os decretos municipais publicados também como medida preventiva para evitar o avanço da Covid-19. É o caso de Taubaté, que tem três decretos em vigor. Caroline Rossazzi fala ao vivo com a gente sobre este assunto. Oi, Carol, muito boa noite. Que serviços continuam suspensos aqui na cidade? Boa noite, Rose. Boa noite a todos. Hoje faz 15 dias que a prefeitura aqui de Taubaté decretou situação de emergência por causa do novo coronavírus. Outros dois decretos publicados aí logo depois acabaram aumentando ainda mais as restrições para o funcionamento do comércio. Sobre eles eu vou conversar agora com o procurador do município, o doutor Jaime Rodrigues de Faria Neto. Doutor Jaime, pelo menos até o dia 5 de abril aqui em Taubaté, então só podem permanecer funcionando aqueles serviços considerados essenciais. É isso? Boa noite. Boa noite, exatamente. De acordo com as recomendações tanto da OMS quanto do Ministério da Saúde, de modo a evitar aglomeração de pessoas, apenas vão funcionar os serviços considerados como essenciais. E quais são esses serviços? Porque existem algumas diferenças aí entre o que determina o Estado, o município, até mesmo o governo federal. Aqui em Taubaté, quais são os serviços considerados essenciais, segundo o decreto do município? Os serviços considerados essenciais são aqueles de primeira necessidade ao cidadão, né? Alimentação, saúde, então supermercados, farmácias, padarias, açougues, o que necessariamente precisa fornecer de primeira necessidade ao cidadão. Então esses estabelecimentos podem num primeiro momento ficar abertos até o prazo que estabelece o decreto. O primeiro decreto publicado no dia 16 de março determinou a suspensão das aulas nas escolas, também fechou academias, cinemas e teatros. Até quando esse decreto aí deve ficar, permanecer em vigor? Esse decreto estabelece num primeiro momento um prazo de 30 dias. Esse decreto é um decreto emergencial e é preciso verificar qual a situação colocada naquele momento. Se num segundo momento verificar a necessidade de extensão desse prazo, ele pode ser estendido a depender da necessidade da realização de outras circunstâncias que vão poder ou minimizar o impacto ou a aglomeração de pessoas. Só pra reforçar então, doutor, independente do que for decretado pelo governo do estado, o que vale é o determinado pelo município? Sim, o município pode hoje aumentar as restrições em relação aos estabelecimentos que estão abertos, até mesmo de modo a atingir a realidade que o município vive. Falando aí das escolas, cada uma vai ter autonomia pra reorganizar os calendários depois que isso passar? É, as escolas da rede pública municipal vão seguir o mesmo calendário que é vinculado à Secretaria Municipal de Educação. As escolas particulares, por sua vez, vão ter que seguir o calendário estabelecido pela Secretaria Estadual de Educação pra que também não haja qualquer divergência em relação ao prejuízo aos alunos. Ok, doutor Jaime, procurador aqui do município de Taubaté, muito obrigada pela sua entrevista. Rose, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Carol, pelas informações. E vamos atualizar os casos do novo coronavírus aqui na região. Subiu para 32 as mortes investigadas em São Sebastião e em Guaratinguetá. Esse número aumentou de ontem pra hoje. Vamos conferir a situação, então, aqui na tela. A gente começa, então, mostrando São José dos Campos, cidade que concentra o maior número de casos confirmados. São 36 até o momento, seis mortes são investigadas e uma morte foi confirmada. Taubaté também tem uma morte confirmada, investiga outras três e tem até o momento apenas um caso confirmado. São Sebastião também tem uma morte confirmada, investiga cinco e tem três casos confirmados. Pindamonhangaba tem três mortes suspeitas sendo investigadas e um caso confirmado. Cachoeira Paulista tem apenas um caso confirmado. Guaratinguetá tem seis mortes suspeitas. Aliás, corrigindo, Cachoeira Paulista tem uma morte sendo investigada. Guaratinguetá tem seis e Caraguatatuba tem três mortes suspeitas. Na próxima tela, a gente mostra a situação de mais quatro cidades aqui da região. Jacarei tem duas mortes suspeitas e três casos confirmados. Caçapava, uma morte suspeita e um caso confirmado. O Batuba, duas mortes suspeitas. E Lorena, então, contabilizando até o momento um caso confirmado. E um decreto da Prefeitura de São José dos Campos determina novas orientações para enterros e velórios no caso de mortes por Covid-19 ou suspeitas. Nesses casos, o corpo será transferido imediatamente para o sepultamento com caixão lacrado, ou seja, não haverá velório. E para mortes comuns que não têm o coronavírus como causa, os velórios devem durar no máximo quatro horas e com o menor número possível de participantes para evitar aglomerações. A Prefeitura recomenda, inclusive, o velório virtual. E uma notícia que muita gente estava aguardando. O presidente Jair Bolsonaro sancionou agora há pouco o auxílio emergencial para trabalhadores informais afetados pela crise do coronavírus que foi aprovado no Congresso Nacional. O governo já sinalizou como devem ser esquematizados esses pagamentos. E é sobre este assunto que eu converso agora com o advogado Marcos Gomes, especialista em Direito Empresarial, que está conectado ao vivo com a gente direto de São José dos Campos. Muito boa noite, doutor Marcos. Obrigada pela sua participação aqui no Banho de Cidade. Obrigado, eu. Bom, doutor, é importante a gente destacar, então, que o governo disse que esses pagamentos começam no dia 16, mas o projeto, que prevê três meses de auxílio emergencial para autônomos, prevê algumas regras de renda. Quem se enquadra, então, nesse benefício? Não é, sinceramente, só a tecla de renda. A pessoa precisa ser cadastrada, juntar alguns programas governamentais. Ela precisa ser titular de uma pessoa jurídica, tipo uma MEI, um microempreendedor individual. Você vê que existe uma proteção específica para a mulher, a mãe, a chefe de família, que também vai ser protegida nesse caso. E a questão da renda, por quê? Eles estão preocupados sobre a questão da pessoa não, ali naquele momento, bater de frente com acumulação de benefícios, tipo Bolsa Família ou o Seguro Desemprego, nesse primeiro momento, e a renda seria de meio salário até três salários, a renda da família toda. Tá, ok. Bom, mas existe aí um grande desafio para o governo também, que é beneficiar aqueles trabalhadores informais que não fazem parte de nenhum cadastro do governo, né? Sim, esse é o principal desafio do governo, não apenas nessa, como em todos os pedidos que ele vem soltando até agora, né? De fazer o dinheiro chegar na ponta, que não necessariamente porque foi aprovada uma medida que esse dinheiro vai ser transmitido, que esse dinheiro vai conseguir chegar até, precisa chegar, que é no trabalhador, que é no empresário, né? Onde essa pessoa que está com dificuldade, no autônomo, principalmente esse informal, que é o mais difícil de todos, haja vista que a maioria deles não estão cadastrados em nenhum tipo de programa. Então, eles estão fora do radar do governo, eles estão tidos como estimativa e está se negociando, inclusive, uma operacionalização via um cadastro sistematizado deles, né? Ou até mesmo o voucher do coronavírus, né? Que significa o quê? Eles vão ser cadastrados e receberão ali um documento para poder sacar isso em lotéricas ou na agência da Caixa Econômica Federal. Vai exigir aí uma articulação entre os governos municipais, estaduais, certamente. Bom, é importante destacar que além desse auxílio emergencial, o governo aí também está disponibilizando outros subsídios de auxílio, né? Como linhas de créditos especiais pelo BNDES, Caixa Econômica Federal, mas são medidas também burocráticas que pode ser que demore a chegar até quem está precisando, principalmente ali o microempreendedor, né? Que precisa pagar salário. É muito importante, né? Se a gente fosse dividir a renda desse microempreendedor, você pode perceber que o peso de uma carga de uma folha de pagamento para uma microempresa é muito grande, né? Compõe aí de um terço até dois terços da folha de pagamento, depende da atividade. E ele manter isso sem estar podendo faturar, né? Sem estar podendo fazer a sua venda, contando com esse capital de giro para que ele possa, no momento de abertura dos negócios, que ele possa retomar as suas atividades. Fica muito difícil para que ele consiga aguardar essas medidas que serem personalizadas. Há já vista que, hoje em dia, você tem a medida, ou seja, o governo disponibiliza o dinheiro, autoriza o BNDES, por exemplo, a co-participação nos salários, enfim, ao pagamento dos salários dos empregados, mas as instituições financeiras, elas não têm uma regra, uma operacionalização disso. Então, o dinheiro está liberado, mas não tem ali o procedimento para pegar aquilo até o presente momento. Tá certo, então. Dr. Marcos Gomes, advogado especialista em Direito e Empresarial, muito obrigada pela sua participação conosco no Bande Cidade. Boa noite. No próximo bloco do Bande Cidade, Procon São Paulo e Departamento de Operações Policiais Estratégicas reforçam medidas de fiscalização para combater os preços abusivos do gás de cozinha. Alta demanda pelo produto já provoca desabastecimento em depósitos aqui de Taubaté. Agora, 7-1.